Quem não tem galo, acorda com as galinhas Ou pede ao pato, pra cantar também O que interessa é acordar, descansar e bem disposto Depois de dormir, vem Quem não tem galo, acorda com as galinhas Acorda com o pato, com a galinha Nunca foi despertador O que interessa é começar, o dia todo dia Com muito bom humor O dia só começa, quando a fazenda acorda A gente pinta e borda, a gente vira e mexe A gente sobe e desce, a gente vai e roda Até chegar a hora de dormir Pra gente também sem se preocupar Se de manhã vai ter como acordar Se for preciso mesmo despertar Quem não tem galo, põe galinha e pato pra cantar Ou não, quem não tem galo, acorda com as galinhas Ou chama um saco, pra substituir O que interessa é acordar, na hora de acordar E não na hora de dormir E não na hora de dormir E não na hora de dormir Quap, 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 quap Mua!